É, vale a pena ver de novo mais um capítulo da Prefeitura de Oiapoque a 590 km de Macapá. Vem comigo que a gente precisa trocar uma ideia. Eu tenho acompanhado pelas mídias locais o desenrolar dos problemas pelos quais vem passando a população de Oiapoque. Cidade que faz fronteira com a Guiana Francesa, onde eu já morei também. Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Rubia Betânia, pedindo já o seu compartilhamento nesse vídeo, que é, sim, importante, principalmente para a população de Oiapoque. Um dos principais municípios do estado do Amapá, o meu estado de nascimento. Se você quiser comentar, fica à vontade para comentar porque o município de Oiapoque, com aproximadamente 30 mil habitantes, tem entrado num cenário político bem complicado na Prefeitura da cidade. Nesta semana, mais precisamente na terça-feira, que foi dia 4 de agosto, houve uma mobilização em passeata pelas principais ruas da cidade, como um protesto que começou aí por volta das 3 horas da tarde, no qual foi liderado por mulheres de dois grupos de WhatsApp, com camisas pretas, com dizeres tipo, ela não, chega de corrupção. Isso em referência à prefeita Maria Orlanda, investigada pela Polícia Federal. A passeata partiu ali do terminal rodoviário e foi até o marco que indica aqui começa o Brasil. E foi um protesto interessante porque foi protagonizado com bolsas femininas que foram amontoadas para não deixar passar batido, que de acordo com investigações, dinheiro público no valor de 5 mil aproximadamente teriam sido usados para comprar esse acessório bolsa feminina pela prefeita, que é um artigo particular, aliás, um acessório particular feminino, bem como o desvio de testes da Covid-19, medicamentos, máscaras, aventais. Tudo isso foi apurado pelas investigações da Polícia Federal, chamado Panacea. A gente sabe que quando a Polícia Federal está investigando algo, ela dá um nome. Essa prefeita foi afastada em junho pelo TRF1, no qual esse mesmo tribunal, através de uma desembargadora, determinou o seu retorno no mês seguinte. Ou seja, no mês, tira. No outro mês, coloca de volta. É assim que está acontecendo. Nós não podemos esquecer, meus amigos queridos, do Oiapoque, que a prefeita foi eleita de forma democrática por quase metade dos votos válidos, ou seja, 40,26%, que é voto expressivo, ou seja, vocês do Oiapoque, que a grande maioria votou nela. Que, inclusive, teve apoio dos senadores Davi Alcolumbre, do DEM e Randolfe Rodrigues, do Rede. A manifestação que foi feita contou, de acordo com o site que eu li, com aproximadamente 500 pessoas, mas há quem diga que foi bem menos que isso. A Câmara da Cidade também, nesta semana, resolveu extinguir o mandato do vice-prefeito Erlis Caripuna. Lembra dele? Que eu fiz um vídeo falando sobre a posse de um representante da comunidade indígena. Eu fiz esse vídeo, inclusive vou deixar esse vídeo aqui para você dar uma olhadinha. Aliás, eu vou deixar o link desse vídeo. E ele esteve à frente da prefeitura por três semanas, justamente no período em que a prefeita Maria Orlanda tinha sido afastada. E por que, então, agora, a Câmara de Vereadores, que na posse o apoiou, agora está o retirando do cargo? Bom, o que se sabe é que ele foi denunciado por um morador do município, que protocolou uma representação anexando cópias de contra-cheques de que Erlis Caripuna, ou Erlis Caripuna, estava acumulando dois salários, um de vice-prefeito e outro de professor da rede pública. Pela lei, o cargo de vice-prefeito é exclusivo. Entre 1º de janeiro de 2017, por ocasião da posse, até 3 de agosto do ano corrente, ele teria recebido 172 mil reais indevidamente. E esse é um valor expressivo para a população de Oiapoque. Então, com tudo isso, o cargo de vice-prefeito está vago. Há rumores de que agora tentarão aprovar o afastamento da prefeita Maria Orlanda do PSDB e é triste o cenário político de Oiapoque. Está vindo novas eleições aí e eu creio que com a decepção da população. Agora, esperamos que a população saiba votar direito. Esperamos que a população possa avaliar os candidatos a vereadores, os candidatos a vice-prefeito, os candidatos a prefeito, que já estão aí. Este mês, agora de agosto, o TSE vai oficializar os candidatos para que a população possa escolher os seus representantes. Lembrando que as eleições estão bem aí, estão pertinho. Vai ser dia 15 e dia 29 de novembro. Gente, está bem aí, está muito perto. E essa é uma observação não apenas para o município de Oiapoque, mas para os 16 municípios do estado do Amapá, incluindo a capital Macapá. Nos próximos dias, vou estar postando aqui no canal um vídeo especial sobre como eliminar um candidato ruim de sua intenção de voto e escolher aquele que tem mais chances de não te decepcionar. Aguarde que eu estou estudando esse assunto. É isso aí, pessoal. Deixe o seu apoio para o canal. Compartilhe esse vídeo, tá? Pessoal aí do Amapá, compartilha esse vídeo. Me ajuda aí, galera. Me ajuda aí, conterrâneos. Esse é um assunto que interessa a população do Amapá. Conto com a sua ajuda. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, já temos mais de 83 mil inscritos. Estamos caminhando para 100 mil inscritos. Aproveita, se junta com a gente, se inscreve aí, ativa o sininho, tá? Para você receber aviso, notificação, quando tiver vídeo novo aqui no canal e você não perder nenhum vídeo. Eu não apenas falo sobre política. Aqui é um canal bem diversificado. Se você não gostar de um tipo de tema, mas tem vários outros temas, tem várias playlists aqui, o importante é que você esteja aqui junto comigo, nos dando esse apoio, porque hoje o canal de YouTube também se tornou um meio poderoso de comunicação. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo, então. Aguardem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho